Fala aí pessoal do YouTube Beleza Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um episódio da série isolados é não vou cantar porque você tá ligado né galera mas pode like aí mete o dedo no like tamo junto é nice e mano hoje o que que a gente vai fazer a gente tá atrás de couro desde quando a gente tomou o trike só que nem demorou não deu não tá dando não tá dando a gente não acha bicho para matar não acha couro não acha nada então antes que a gente perca o trai que a gente vai tá fazendo uma garagem básica para ir nossa lá vem o cara de aquele dinossauro dele de novo qual mas pede couro por causa da cor em carnotauro couro percete couro couro coloca couro como é que fala aqui que bicho esse aqui ele jogou couro nossa cadê a bolhadeira o cara matou bicho fala couro aí fala couro como é que fala couro inglês eu não sei a velha fala para ele é couro fala para ele couro vacilão cadê ele tá aí na base aí o que escreve aqui couro eu não não sei inglês eu não sei como é que escreve couro galera como é que escreve couro inglês aí vamos lá espera aí deixa eu escrever aqui couro inglês nossa o bicho dele ficou aqui couro foi embora já mano o cara o cara o cara pegou o cara roubou seu seu bicho aí eu ia matar o bicho e ele matou e pegou o couro e foi embora na mano o cara o cara não pode fazer isso aí né e o cara não sei nem como é que escreve couro aqui galera mas não tem problema não não vou escrever não mas não vai escrever eu vou matar os bichos o cara tá vindo na nossa parte da ilha aqui querendo ainda dar uma de louco né mano ah não tô gostando disso deixa eu ver o que dá para fazer dá para fazer o portão cara eu vou fazer o portão aqui já que depois faz o portão para a gente é é eu já vou ver se eu faço tá de destruir aonde para fazer o portão não precisa nem destruir a gente vai fazer faz faz é cinco foundation então tem que pegar madeira cinco foundation madeirinha para o bicho não vai sair dali o ser humaninho não não vai fica aí fica aí fica aí fica aí não 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 para cá para cá para cá para cá do chão para cá aí não 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 que 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 o ventreira tá fazendo mano cara aí couro couro um couro merda um couro e a piranha veio que vem babando cara suspiração assassina tá ligado aquele filme piranha eu pisei na água a receita eu pisei na água a impressão minha o teto nosso tá quebrado em cima e não sei acho não né tá quebrado cara deixa eu ver aqui tá quebrado lá nosso teto quebrado cara como que pode não foi o cara do carnossauro que quebrou não mas o teto aqui ó parte de cima aqui ó como que pode os cara quebrar aqui tá com dano o coisa ou quebrou foi algum bicho mas não tem como só se for um bicho voador mas como assim cara ou o gurizinho fez a smith aqui cara o que que é isso smith aqui em cima ó depois da etapa aqui cara deixa eu ver o que que tem nesse novo cara tem tanta coisa aqui que nem eu sabia que tinha deixa eu ver aqui que eu preciso ah não palha e madeira palha é pedra e madeira cara deixa eu colocar aqui deixa eu só fazer o seguinte aqui depois a gente faz outro teto ali né eu nesse ovo aqui eu posso comer né pode 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 como tem ouvei tem um só do dodô que eu tomei fala nisso cadê meu dodô ah já era o dodô já era fi não dá nem tempo deixa eu ver nossa deixa eu ver Ah tá beleza eu vou pegar as coisas aqui você faz 5 fudeixo de madeira já fiz uma aqui já é faz 5 e eu vou fazer pegar as coisas para fazer a o outro esquema e vou ver se eu acho couro galera aqui o negócio é doido cara a gente não tá achando o corpo achando nada aí quando eu acho um bicho para matar vem o filho da mãe mata é cara vai marcar o dodô morreu você deve fazer uma coisa aqui pode fazer um negócio aqui vou morrer eu vou destruir tudo essa cerquinha aqui com a cerquinha aí né é é que daí dá madeira só pode ser coisa só pode ser coisa do metralha essa cerquinha eu fiz um improvisado cara eu ia eu ia dar umas fotos ver cara foi a pior cerquinha da minha vida cara foi a cerquinha pior que eu já vi na minha vida mas é o seguinte a gente tenta consegue a gente acabar fazendo uma coisinha bonitinha de vez em quando você vê aqui nossa demora muito para quebrar não aqui já não demora muito não já quebrei o machado aqui cara é nada porque se tu quebrava bem debaixo quebra de cima mano pega aí machado com certo machado o cara deixa eu deixa eu levar as coisas aí deixa eu ver o que precisa mais eu tô com quantas madeira pesado eu preciso de 200 madeira cara a nossa é bem pouquinho foundation tá tá como assim eu tô fazendo a de madeira não é de madeira são cinco fundeixão não deixa essa plataforma aí você sabe né eu sei não sou tão noob assim não tô perguntando que não tá ligado né mano esse dia eu fui fazer um negócio eu nem sabia o que eu tava fazendo e o cara ali da ilha ali tá embrasado cara o cara não dá couro não dá nada para nós nós precisando aqui de uma mão aqui falar para você cara é isso que me dá raiva cara esses cara que não ajuda ninguém ai meu deus do céu a gente é isolado nossa pode falar eu desmaiei você tava com fome ah tava com fome eu botei carne esquentar esquecer de pegar aí ó aí ó depois fala assim né depois fala é isso eu dou eu sei jogar aí ó ai meu deus do céu pelo que eu vi agora não tá saindo a voz do cachorro pedindo salve agora é de vez em quando sai assim bem bem lá no fundo né mas não dá nada não cachorro é bom cara cachorro é bom que ele manda um salve da hora para vocês aí mano eu tô com sede e com fome você tá com sede e com comida é não entendi essa daí eu não entendi o que você falou não entendi o que você falou cadê o ser humano precisa precisa de fibra 25 palha tá eu acho que eu já devo ter aqui tudo que eu preciso vamos lá vamos ver se dá e vamos ver se vai dar aqui que eu já faço o portão tá ligado vamos ver se vai ficar faltando palha 70 cara 70 para ela tem 70 para o que que falta mais tá por que que eu tô procurando madeira e coisa assim monte de madeira aqui tá faltando tá faltando 6 tem 6 madeira aí coloca num baú e qualquer qualquer baú e só só para só botando no último do final aqui coloca nesse do meio aqui nesse aqui ó que eu tô aqui ó o que tem 89 madeira aqui não só só sei só que eu não tô conseguindo me mover é que eu vou botar aqui coloca aí que eu já vou pegar eu já faço já o bagulho quantas 6 6 eu acho que eu vou fazer já vou devolver aí aí já deu para fazer o portão agora já devolvo o resto das coisas pronto não portão não portão vem comigo nossa aí ó agora a gente já tem um portão né para tá fazendo a base Nossa tô pesado deixa eu ver que tem palha lugar tem palha nicho agora hein tem fibra é o portão aqui já colocou dois fundeixo lá já tem lá deixa eu olhar que você colocou aqui para não saber e em palha aí a beleza agora você coloca mais duas aqui ó e já era e eu preciso de palha vidão é só que eu tô muito pesado eu preciso de palha só que eu tô pesado tá eu vou pegar quantas e eu ver pouquinhas acho que não precisa de muito tá vou pegar espera já tô voltando galera com nós é assim pegar umas 40 tá de boa 40 então beleza é aí já dá para fazer mais quantos fundeixo pegar 40 palha e umas 60 madeira a fazer duas aí sim aí sim vou falar para você galera vocês viram o empolgação do mega né a empolgação é coisa linda velho aqui a gente trabalha em equipe né trabalha em equipe e galera antes que eu me esqueço nossa cara tô esquecendo sempre que vocês quiserem ver a visão do mega o que tá acontecendo é só olhar na descrição e os vídeos vão tá aí beleza então daqui a pouco a gente vai estar terminando finalizando tudo lá esqueminha nosso e a gente vai tá aí tá eu vou tá finalizando um esqueminha meio aqui particular aqui né e vamos ver né deixa eu ver aqui ó tô indo tô indo pera aí eu tô só só recuperando estamina já tô voltando já tô chegando esses negocinho de barro aqui esse negocinho de barro aí depois a gente tem que aprender bastante coisa cara porque tô chegando ah não isso aí é para plantar deixe pode deixar aí deixa eu dou para a nossa sumiu do meu pronto coloca mais uma aí onde é que você tá que daí eu já coloco o portão a fabricar o meu pai ae aí aí sim é isso aí que eu queria e aí ó não falou em cidadão aí ó viu e aí como é que fecha e como que fecha ele já quer fechar sem pôr sem pôr o portão galera isso aí que eu achei bonito pronto pronto viu aí ó aí é só fechar agora e colocar o traque aí para dentro cara mas quantas são deixe mais três aqui ó três fundeixo mas mais um mais três mais quatro mais duas doze doze vai fazer com parede eu tenho que fazer com parede e é uma parede pronto lá vou lá pegar madeira vai fazer com quatro oito doze doze com doze com é isso mesmo 20 paredes não tem que fazer o caraca vinte paredes de madeira já jeito a parede é mais rápido na parede é bem rápido não o cara bate em mim ainda o cara ainda bate em mim ainda tô pegando madeira ajudando o cara que ela bate em mim ainda não bater no metrário eu não gosto de metrário eu não gosto de metrário bater no metrário porque comigo é assim tá fechado de novo deixa eu ver aqui eu acho que que vamos aqui deixa eu pegar aqui o louco que que nossa que ele mostra esse o barrigudinho aqui ó o barrigudinho e cortando tua voz viadão tá cortando e era do nosso cortado não eu acho que deve ser ó o piloto o piloto de estúdios que tá dando problema deixa eu ver aqui cara é parede galera só parede que a gente precisa cara vamos na fé ou na fé aqui deixa eu ver quantas parede dá para fazer já a parede de madeira vou precisar de fibra né fibra mas tem bastante a cada 40 cada uma madeira dá uma parede a madeira dá uma parede a madeira a parede não é menos madeira fazer é 40 parede 40 madeira e essa árvore aqui eu tô pegando geral aqui galera não sei como nossa árvore gigantesca de repente a madeira que a pedra o tanto que ela dá não não é suficiente nossa entendi tudo que metrário é isso né galera nem eu sei o que eu tô falando cara deixa eu ver aqui é ômega mega alô olha agora agora estou te escutando alô som alô tá me ouvindo cara mano vai lá pra você cara tá complicado deixa eu ver aqui se eu consigo nossa cara agora tô pesado dá uma olhada pega aqui a madeira aqui pega aqui a madeira pega aqui só 40 só para mim ficar mais leve pronto agora eu vou lá e pega a fibra que tem lá e aí a gente já começa entendeu aí terminei as duas fundações que faltam fundação a fundação eu vou terminar a parede eu vou partir para a parede deixa eu pegar algumas fibras aqui que pelo menos a gente sabe que tem filha a delhado não precisa colocar ali não não precisa só só a parede mesmo deixa eu ver aqui pronto nem precisava de duas fundação fiz uma fundação a mais ao louco sério que você fez isso cara a mano acredito opa o trai que já já o pôr leve aqui eu vou usar o peso dele que é o que a gente precisa dele né a gente vai precisar de um traque parrudo um traque para o traque serve para quê para pegar frutinha cara nossa ele era uma máquina de pegar frutinha deixa eu ver aqui pronto aí não aqui aqui eu vou botar duas paredes de uma em cima da outra é só que daí a gente precisa não mais duas paredes que vai colocar aqui não é já para guardar ela ali dentro deixa eu pegar uma outra aqui caraca metrase tá embrasar não não foge não cara eu só quero seu couro só seu couro só seu couro vem bem vem coisa linda seu couro necessito do seu couro vem tá lá cara morreu 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 não quero eu só quero couro peguei aqui não acho que vamos ver quantos cor vai dar 1 nossa que beleza o que que o traque tá atacando aí e em cá ser humano nossa tá tentando colocar aí para dentro já tenta pois ele vai entrar não entrar ali você vai ter que ir lá na frente voltar e deixar o portão aberto e entrar com tudo correio ser humano e hoje eu vou fazer uma parede e aí não quer entrar vendo nada eu vou dar um apoio aí galera que vocês estão ligado né mano tá ligado né aí deixa eu ver aqui conseguiu aí fica aí conseguiu conseguiu consegui vai mandar ele ficar parado agora aí é aí eu vou fazer as paredes aqui deixa eu ver quantas paredes mais respeita atrás eu vou só o rabo dele para fora né não tem problema ele 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 fazer ele ficando aí dentro aí eu tô sossegado também não vai morrer né aí tem tem que fazer um teto para aquela parede que tá quebrada lá não sei quem quebrou lá o metralha não não fui eu 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 só joguei uma bombinha lá uma traque aquelas traque né mas que isso cara vem correndo embrazado parece que vai voar cara só vê aquele coisinha feia pulando ali na pedra ali rapaz é o grêmio é o grêmio é o debônio deixa eu ver aqui galera é o seguinte a gente vai tá terminando ali as paredes depois a gente vai finalizar ali para deixar segura o traque né nós sete parede cara já já quase dá eu acho acho que já dá já dá então a gente vai tá finalizando né o mas eu vou botar a última parede não não pera aí eu vou colocar lá vamos lá vamos lá vamos nós dois embrasadão vamos lá na embraçada vamos ver se a gente tá fechado ali dentro agora é agora tem que só fazer aquilo lá quer ver ó ó que eu vou fazer agora ó o que nós vai fazer agora lá atrás tô aqui tô aqui ó ó ó o traque velho nós tem um traque não acredito velho morri não brinca não você morreu eu desmaiei eu desmaiei cara que aconteceu eu fiz eu fiz um monte de parede eu fiz sete ah não cara eu fiz errado tá de brincadeira ah não depois eu fiz cerquinha eu fiz cerquinha de uma égua ah mano mas não dá para botar cerquinha em cima eu vou colocar mesmo assim ó é só para fechar aí só para os bichos não pular já é boa deixa eu tirar a fotinho aqui agora aí 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 e aí vem cá metrata aí ó aí ó aí ó aí ó aí ó ficou bonitinho ó ficou bonitinho cara ficou coisa linda deixa eu tirar foto aqui tirar também a selfie deixa eu ver aqui a selfie nossa boneca feia nossa mano as bonequinhas nossa mais feia que tem cara eu entrar lá para dentro lá ela morre é é então galera aquele lá que zinho maroto aquele favorito hoje a gente fez a nossa base aqui terminamos tudo que vocês né é basicamente não terminamos é falta colocar mais parede ali ajeitar as coisas e tal e o ser humaninho ele tem comida dentro dele que ele precisa de frutinha tá ligado não sei garante é que o outro não morreu de fome pode ser também pode ser a gente precisa deixar com comida a eles aí tudo certinho que se não está ligado né se não daqui a pouco não chega a gente já botou comida então mas assim a gente só precisa depois pegar um como é que chama e como é que chama o negócio lá fazer a cela dele fazer a cela a gente vai precisar fazer a cela está dentro dele já é o couro já e tal já estamos no level avançado aí mas a gente vai fazer no próximo episódio no próximo episódio de quem sabe aí você só desmaia cara nunca viu um cara o cara ele começa o vídeo dormindo e termina dormindo e vai assim cara eu quero finalizar dormindo é então deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o teto já para colocar lá em cima lá então vamos encerrando aí a gente faz off eu já já fiz aqui e já era já vi morri não morreu e eu subi de leve então valeu metal gamer com mais um vídeo para vocês e mega um abração para todo mundo e senta o dedo no like aí e valeu